Fiquem descansados, fiquem descansados, estamos a ouvir, hoje é dia 24 de novembro de 2006 e está tudo bem. Fiquem descansados. 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 O cristalino era o primeiro dos primeiros filhos, a dizer que o cristalino era o pior do mundo, portanto, não há a cor e naquela graça. O cristalino é regrasso para a presa humana, no seu pior e no seu pior. Vamos então para a atualidade, depois de termos aqui...